Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o GuiBeliz com mais vídeo pra vocês e dessa vez estamos de volta aqui no canal, de volta com mais um vídeo E hoje pra trazer informações sobre a nova DLC do Demon Slayer, The Hinokami Chronicles Sim, vamos falar sobre a Daki, personagem que está chegando ainda esse mês no jogo do Demon Slayer Então se você curte esse tipo de vídeo, não esquece, deixa seu like, clica no gostei, é muito importante que você clique no gostei pra ajudar o nosso trabalho Assim você ajuda a gente a manter esse sonho vivo, então dá aquele likezão, clã, dá aquela moralzinha pro nosso trabalho Também não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações pra você não perder nenhuma novidade Tanto de Demon Slayer, quanto diversos outros jogos de anime aqui no canal Eu sempre trago tudo pra vocês, então não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra todas as notificações pra você não ficar de fora Bom, clã, foi vazado aí pela Nintendo eShop as novas imagens da Daki, a próxima personagem que vai chegar no Demon Slayer E tudo indica também que ela vai chegar ainda na semana que vem, porque a eShop vazou que ela deve chegar no dia 12 do 10 Dia 12 do 10 seria quarta-feira que vem, porém, se ela for chegar no dia 12 mesmo Tudo indica que no dia 11 à noite, por causa de fuso horário, a gente já poderá jogar com ela, tá? Então fica ligado, porque vai ter live aqui se liberarem ela na terça-feira à noite Fica ligado que o link da nossa live tá na descrição Eles mostraram algumas imagens também da personagem in-game É bem legal, vou mostrar aqui pra vocês onde ela tá usando as faixas dela Inclusive aquela faixa que tem olhos e boca, é bem legal Tá bem bonita a imagem, tudo indica que ela vai ser mais um personagem zoner Eu consigo traçar um pouquinho de paralelo com essas imagens que eles mostraram Com o moveset do Rui Lógico que não é igual, mas eu acho que deve funcionar de maneira similar As faixas dela devem funcionar de maneiras até bem parecidas com as teias do Rui Na outra imagem a gente vê ali um ataque dela de cima Provavelmente isso daqui deve ser o agarrão dela, tá? Que ela tá meio que em cima da Nezuko e usando as faixas na direção assim do solo Bem maneiro, tudo indica que vai ser um agarrão E uma outra skill onde ela tá comandando as faixas e a faixa tá fazendo tipo um círculo com vários cortes O que pode ser também traçado paralelo com aquelas teias do Rui que faz tipo um domo de teia E sai cortando o adversário várias vezes e tal Tudo indica que vai ser um ataque similar com aquele Talvez não jogue o adversário pro alto nem nada Outra imagem dela provavelmente ativando o seu modo surge Uma imagem que tá linda, linda, linda Olha pra isso, cara Olha que coisa maravilhosa essa Dak Ela vai já vir com o full power dela Ali com os cabelos brancos e tudo mais Ela não vai começar naquela forma de cabelos pretos E também a imagem dela da pose de vitória Logo que a gente vence a partida vai aparecer essa imagem E eles não censuraram a roupa dela Inclusive é uma coisa que eu até esperava que eles dessem uma censuradinha aqui, ali Mas não censuraram absolutamente nada E tá aí, a Dak vai chegar tudo indicando pra semana que vem Dia 12 Se tudo der certo no dia 11 à noite a gente já deve ter acesso a esta personagem Lembrando que ela vai ser vendida como um pack separado Um personagem separado deve sair por volta de vinte e poucos reais E também ela faz parte do Character Pass Pra quem já comprou esse passe ali de personagens, tá? Então, ela tá chegando O próximo é o Giltaro que deve chegar no mês que vem E deve ser o último pra fechar com chave de ouro Esse pack de personagens do Distrito do Entretenimento Manda nos comentários Curtiu a Dak? Tá ansioso pra jogar com ela? Tá mais ansioso pro Giltaro? Manda nos comentários aí Também não esquece de deixar um like Clica no gostei É muito importante que você clique no gostei Pra ajudar o nosso trabalho Assim você ajuda demais Deixa aquele like maneiro E não esquece de se inscrever E ativar o sininho pra todas as notificações Pra você não perder nada Certo? É isso meus brothers Valeu, falou E até mais E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti